Se Sobrasse Apenas Uma Corda Se Sobrasse Apenas Um Suspiro No Meu Coração Se Sobrasse Apenas Um Acorde Apenas Um Som Apenas Um Tom Apenas Um Dom Eu Sei Que Eu Pediria O Que Estou Pedindo Apenas Um Som Apenas Um Tom Apenas Um Tom Fraternidade 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 Senhor E Uma Canção De Amor Canção De Amor Fraterno Canção De Amor Por Este Mundo Carente De Amor Menos Violência Menos Agressões Menos Mentiras Menos Calúnias Menos Conflitos E Muito Mais Mas E Muito Mais Diálogo Se Sobrasse Apenas Esta Corda Se Sobrasse Apenas Este Tom 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 Canção De Amor Fraterno Canção De Amor Fraterno Canção De Amor Por Este Mundo Carente De Amor Menos Violência Menos Violência Menos Agressões Menos Mentiras Menos Calúnias Menos Conflitos E muito mais paz E muito mais diálogo Se sobrasse apenas esta corda Se sobrasse apenas este tom Se sobrasse apenas este som Se sobrasse apenas este tom 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 Se sobrasse apenas este tom